Ser português é ser perdoário, e os gregos andam tão definhados. Na Irlanda suporta-se o calvário dos agióteis do capital e dos mercados. Quem é o culpado? O gastador ou o usurário? No sul da Europa estão todos malfadados, pois o gasto está-lhes no imaginário e para trabalhar só se forem requisitados. E se em tempos fomos para lá do bujador, endividamos hoje para dois submarinos, sendo o déficit só mais um de sabor, num país sobrou-me para o golfe e para os mais finos. Levanta-te, Europa, e ecléticos em teu louvor, ergue-te, Portugal, cantam as vozes, ouvem sushinhos. Mercosí, desde quando sois europeu, sois trabalhador de grado, é certo, mas para esta deusa atingir o apogeu, vós apenas devagais por rumo incerto. O Atino é Julieta, o Germano é Romeu, e nesta união nunca o par esteve tão perto, alumiados pelas doze estrelas do céu, ouvindo valsa e fado num amor desperto. Mas agora, Mercosí, que fazeis vós, definhais este projeto tão nobre, e eu grito para que hoje saís a minha voz, pois proveio de um país ainda pobre, gastos, custos temos todos nós, mantém as nações, que a união ainda cobre. Europa é um império por desvendar, tem o culto de uma sessão, e o verso do poeta, tem a pena da Grécia, e uma cristandade por revelar, e em Cadaleia é Roma, Ójulo, Luanda e até Meca. Da Grécia veio o filósofo que a fez triunfar, das Arábias veio o mágo e o profeta, as agências de notação andam a adivinhar, a ira dos mercados apontam-lhe a seta. Pois é o petrodólar que quer em nada o mundo, e o euro até andava a fazer moça, pois o tio Sam, do seu recanto soturno, não tolera quem de si faça troça, e as agências de notação, em delírio profundo, chamam-lhe lixo, qual corja que lhe dá uma coça. Mercosí, não sois de todo europeísta, não amais a pátria Europa com o coração, sois apenas um fantoche pseudo-reformista dos agiotas do capital e do mação. Rogo-vos, não sejais elitista, e aos biltres das agências de notação, aniquilai-os, é mero lixo propagandista do tio Sam, mas carado de opinião. Porque este vento do oeste não escolhe raça, abraça todos os crevos e todas as línguas, o tio Sam para esta deusa é uma ameaça, e tu Mercosí, não enobreces só a mínguas, e os eurobondes, que se faça, ergue-te a Europa com as tuas doutrinas. Pois o euro é moeda ecuménica, e a Europa alberga todos os povos, que a reveem como uma pátria dénica para muçulmanos e cristão-novos. A mente desta deusa é helénica, e as agências são os corvos, que perturbam a ideia irénica consagrada nos textos lusófonos. Mercosí, erradiquei esta peste da Europa, chamada agências de notação, formai-se em armamento a magna tropa, e através da palavra e da oração, crescei minha dócil cachopa, cantai os hinos, erguei a mão.